No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje a nossa convidada é a Ministra Tereza Campelo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Bom dia Ministra, seja bem-vinda mais uma vez Bom dia Kátia, bom dia ouvintes da rede de emissoras do programa Bom Dia Ministro, estou aqui às ordens Na pauta do programa de hoje o aumento da renda dos beneficiários do Bolsa Família e também a construção de 5 mil cisternas em escolas rurais A Ministra Tereza Campelo já vai começar agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país nesse programa que está no rádio e na televisão Ministra, já está na linha a Rádio Universitária FM de Recife, em Pernambuco Quem faz a pergunta é Roberto Souza Olá Roberto, bom dia para você Bom dia Kátia, bom dia Ministra Bom, a pergunta é sobre a migração de faixas, as faixas de pobreza, de extrema pobreza que é importante para o país, essa migração Agora, dentro da conjuntura econômica atual, Ministra, há preocupação com a repercussão para que não haja um efeito sanfona que essas famílias voltem à condição anterior? Bom dia, bom dia Roberto, bom dia ouvintes da Rádio Universitária Essa pergunta é fundamental porque nós temos uma grande preocupação de fato em garantir que a população pobre que foi atendida pelos programas sociais nos últimos 12 anos continue não só sendo atendida, sendo beneficiada, mas melhorando de vida Por isso, além da agenda de manter o Bolsa Família, que está garantido pela Presidenta, nós continuamos com várias ações Eu estive recentemente em Pernambuco conversando com o governador para pactuar as cisternas desse ano Nós temos uma previsão não só de um ano difícil na economia, mas também da continuidade aí no semiárido nordestino da seca Então, nós vamos manter nosso esforço de fazer cisternas, nós vamos manter a nossa agenda de melhorar a inclusão econômica da população Então, essa preocupação, nós estamos atentos aqui no governo federal e trabalhando junto com os governos estaduais e municipais Roberto Souza, da Rádio Universitária FM de Recife, você tem outra pergunta? Sim, a ministra citou a seca, onde entram as prefeituras? As prefeituras, elas têm demonstrado preocupação em participar também, se engajar desse combate à seca Pode traçar um quadro aqui em Pernambuco também, se for possível Olha, Roberto, eu acho que você usou um termo que a gente vem aproveitando para conversar e dialogar com ele Que essa ideia de combater a seca ou conviver com a seca e conviver com o semiárido Durante um bom tempo, essa ideia do combate à seca era uma ideia de que a gente tinha que tentar impedir que a seca viesse Isso é impossível, então o que a gente tem que fazer? Ajudar a população, mesmo numa situação de seca, a conviver com essa situação e conviver com dignidade Então, o que eu acho que aconteceu nesse período? Eu morei a minha infância toda no Recife, lembro muito bem quando eu vinha com minha mãe Vinha para o centro da cidade, em períodos de seca, a gente tinha muita gente vinda do interior, desesperada Morrendo de fome, nas ruas de Recife Essas cenas, que são cenas do êxodo rural, das famílias abandonando o semiárido dos saques Que é uma cena para quem viveu na década de 70, 80, 90 no Nordeste Se lembra muito bem ou dos mais velhos, dos mais adultos que podem aproveitar e contar para os jovens Essa cena não se repete mais A população tem sofrido com a seca, tem perdido a produção Mas tem vivido com o apoio do Bolsa Família A gente tem distribuído semente, a gente tem construído as cisternas Então tem uma agenda que é uma agenda de manter o povo no semiárido e viver com dignidade E eu acho que a gente tem conquistado isso mesmo na pior seca desde 1935 Agradecemos a participação de Roberto Souza da Rádio Universitária FM de Recife, Pernambuco Pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro Que recebe hoje a ministra Tereza Campelo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Ministra, de lá vamos ao Tocantins, a Palmas, conversar com Tâmara Cruvinel Da Rádio 96,1 FM de Palmas Olá Tâmara, bom dia para você Olá, bom dia Kátia, bom dia ministra Bem, ministra, quais são os indicadores que mostram a melhoria da qualidade de vida Dos usuários do Bolsa Família Além da condição financeira, da profissionalização e escolaridade Que já estão dentro desses cenários Bom dia, bom dia Tâmara, bom dia ouvintes da Rádio 96,1 FM Nós temos, ano a ano, a gente faz atualização, revisão Você sabe que todo beneficiário do Bolsa Família tem que, a cada dois anos, atualizar seu cadastro E nós estamos observando que muitas famílias vêm atualizar o cadastro Porque o cadastro único não serve só para o Bolsa Família O cadastro único serve para o Tarifa Social de Energia Elétrica Serve para acesso às cisternas, para o Minha Casa Minha Vida Para 22 diferentes programas Então, muita gente que recebe o Bolsa Família, quando vai atualizar o cadastro, vai e diz o quê? Melhorei minha renda, quero continuar no cadastro único, quero continuar na Tarifa Social de Energia Elétrica Quero continuar fazendo os cursos do Pronatec Mas já melhorei de renda, não preciso mais do Bolsa Família Isso tem acontecido, mais de 400 mil famílias declararam na última revisão, Kátia, que melhoraram de renda E se a gente for olhar tudo o que foi dito ao longo desses 12 anos que nós temos o Bolsa Família Mais de 3 milhões de famílias também saíram do programa declarando que melhoraram de renda Ou não precisando mais do programa, então nem fizeram atualização Tâmara Cruvinel, da Rádio 96,1 FM, de Palmas, Tocantins Você tem outra pergunta? Sim, Kátia E, ministro, sobre a instalação dessas cisternas Como o Ministério vai fiscalizar a instalação dessas cisternas E o que o acertado é um GERC Que pode contribuir para o combate ao invasor escolar Já que a frequência São os requisitos obrigatórios Para o recebimento do programa Bolsa Família É verdade, olha só Tem uma informação que pouca gente sabe Nós já construímos, ao longo desses 12 anos Quase 1 milhão e 200 mil cisternas Só no governo da presidenta Dilma foram mais de 830 mil cisternas Mas tem pouca gente que sabe Primeiro, que essa cisterna é construída em conjunto com a comunidade Então, a comunidade se mobiliza Os pedreiros são da própria comunidade E isso nos ajuda nesse processo de fiscalização Todo mundo está sabendo onde está sendo feita a cisterna Não vai deixar ficar sendo feita a cisterna Numa casa de gente que tem dinheiro para fazer a sua própria cisterna Agora, cada cisterna é georreferenciada Cada cisterna nós recebemos um documento da família Dizendo que recebeu a cisterna A foto da família E a cisterna tem um ponto de latitude e longitude Então, cada cisterna nossa Veja bem, 1 milhão, quase 200 mil cisternas Construídas Cada pontinho desse a gente consegue localizar E se tiver uma fotografia de satélite atualizada Pode olhar por esses buscadores que a gente tem de imagens de satélite Disponíveis na internet Que consegue ver as cisternas lá do céu A gente tem uma avaliação de que tem 8 mil Em torno de 8 mil escolas sem água no rural nordestino 5 mil cisternas já estão contratadas A gente pretende até o final de 2016 Ter todas essas escolas com cisternas ou com acesso à água Não dá para a gente ter crianças sem ir na escola Porque a escola não tem água Isso é inaceitável nessa altura da história do Brasil Agradecemos a participação de Tamara Cruvinel Da Rádio 96,1 FM de Palmas Tocantins Pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro O programa que tem a coordenação e a produção Da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República Em parceria com a EBC Serviços Ministro, vamos ao Rio de Janeiro Conversar com Cristiano Santos da Rádio Tupi do Rio Olá Cristiano, bom dia Olá, bom dia, bom dia também à ministra A minha pergunta é exatamente sobre a questão dessas mais de 238 mil famílias Que superaram o valor mensal de 154 reais por pessoa Que dá o direito ao Bolsa Família Significando que elas saíram da pobreza E então não vão receber mais o benefício Queria saber qual a avaliação que a senhora faz Sobre essa questão aí Se é um bom resultado para o governo Qual a avaliação que a senhora faz sobre isso? Eu acho um ótimo resultado Você sabe que o Bolsa Família A pessoa não é melhorou de renda esse mês É obrigada a ir lá fazer essa declaração As famílias têm direito de permanecer no programa ainda um período Por quê? Porque essa população de baixa renda Tem muitas vezes uma renda flutuante Você pega alguém, por exemplo, na construção civil A pessoa estava sem estar trabalhando em nenhuma obra Aí arranja um emprego, mas é uma coisa temporária Consegue melhorar de renda Mas naquele período, logo depois, a obra termina Então essa flutuação de renda Que você melhorou um pouquinho Depois, não obriga a pessoa a sair Então só está saindo aquele que realmente melhorou de vida Já está numa situação estável Pode abrir mão do benefício Agora, a gente tem outros indicadores Que mostram que essas famílias estão melhorando Por exemplo, mais de meio milhão de beneficiários do Bolsa Família Se formalizaram como microempreendedores Ou seja, eles já eram microempreendedores Eles já tinham a sua estratégia de sobrevivência Tinha o seu pequeno negócio O MEI, né? Que é o MEI, o microempreendedor individual Ele já era um empreendedor Já tinha o seu pequeno negócio Mas esse negócio era informal Ele conseguiu juntar energia, força e coragem Para se formalizar Começar a pagar seu imposto De forma simplificada E com isso ter acesso a um conjunto de outros benefícios Então, parte deles ainda não saiu do Bolsa Família Está lá no Bolsa Família Esse é um outro indicador de que as pessoas estão melhorando de vida Se formalizando que o país está se desenvolvendo Fora outras ações E o governo de defesa agropecuária E além de vários benefícios Desburocratização do processo A gente tem a pergunta Os pequenos produtores agrícolas vão ser beneficiados? Olha, Cátia Ontem, para nós, foi um dia muito importante Há muito tempo a gente espera que essas alterações aconteçam E ontem a gente teve uma alteração Pode parecer uma coisa simples Porque é um decreto Mas a gente eliminou uma das principais barreiras artificiais Para que o nosso agricultor familiar Que tem uma agroindústria Pudesse entrar no mercado Só para você ter uma ideia Antes a gente tinha que ter dois carimbos Não é só um carimbo Para uma pessoa que produz queijo em Minas Gerais, por exemplo Poder vender na divisa e atravessar para o estado de São Paulo Ele tinha que ter todo um processo aprovado No governo do estado de Minas E depois entrar com pedido Aprovação, documentação, vistoria no governo federal Então o que aconteceu ontem? Alguém, um pequeno agricultor Ou um médio agricultor Ou um grande Que esteja produzindo em Minas Gerais Ou em qualquer outro estado E que tenha tido vistoria e aprovação do governo do estado Automaticamente está autorizado A vender no estado vizinho Ou em qualquer outra região No território nacional Agora, veja só Imagina alguém que possa vender em Minas Todo o seu queijo Ou alguém no Rio Grande do Sul Que possa vender seu salame Ou alguém no Piauí que tenha mel Que teve já o carimbo do estado Não podia vender em nenhum outro lugar Hoje pode vender Pode botar seus produtos na prateleira De supermercado Em qualquer região do país Isso vai desburocratizar muito E vai garantir que milhares de pequenos agricultores Que tenham a sua pequena agroindústria Possam estar melhorando de vida Ministra, e pegando ainda um outro gancho O que pode mudar na vida das comunidades? Porque a senhora falou agora Da instalação de cisternas nas escolas rurais Que até o ano que vem Todas vão ter acesso à água O que muda na vida dessas crianças Desses professores Dessa comunidade? Você imagina o que é Essa criança Tinha menino Que ia para a escola Com uma garrafa d'água Porque ela vai para a escola A escola rural Primeiro que ela já tem Um período de deslocamento A escola Não é como a escola urbana Então muitas das crianças Pegam ônibus Para ir para a escola Ou caminham um período Ou vão de bicicleta Então já está sujeito A poeira A calor Chega na escola A escola não tem água Não é não tem água No sanitário No toalete Para escovar o dedo Não tinha água Para beber As crianças tinham que levar Sua própria água Dependendo do período A criança também não tinha água em casa Então isso acabava impedindo ela De ir para a escola Então é uma coisa básica Elementar Que é o direito De estar em uma escola Ter água Então nós construímos Uma cisterna muito maior A cisterna Para quem não sabe A gente usa o telhado Para coletar água Então o telhado da escola A escola geralmente é maior Do que uma casa Então a gente consegue Coletar água Encher uma cisterna De 52 mil litros E com isso garantir Que as crianças Tenham água Para que? Beber água Higiene pessoal Lavar a mão Escovar o dente Quer dizer Estamos falando do básico Mas é esse básico Que garante essa escola Funcionando no meio Dessa seca Tá certo Ministra Agora vamos a Fortaleza No Ceará Conversar com a rádio Verdes Mares Onde está Alex Mineiro Olá Alex Bom dia Bom dia Cata Sartori Bom dia Ministra Tereza Campelo Ministra é um assunto importante Principalmente aqui para o Ceará As escolas públicas Vão receber importante instrumento Para a garantia da segurança alimentar Das crianças Que é justamente A parceria firmada Com o Ministério De Desenvolvimento Social Para garantir A universalização Do acesso Do acesso A água Em escolas Dados rurais Até 2016 Então eu queria que a ministra falasse Mais sobre como é que deve ser Essa questão Desse instrumento Para os estudantes Aqui do Ceará Só um pouquinho mais Para que os nossos ouvintes Possam ter conhecimento Dessa medida Dessa novidade Bom dia Alex Bom dia Rádios Verdes Mares Eu tive inclusive aí Há duas semanas Conversando com o governador Já pactuando O que nós vamos construir De cisternas Esse ano Construindo uma agenda Que a gente possa Não só fazer As cisternas Na escola Que já estão programadas No caso 725 escolas Que já estão Nesse edital Lançado Já começaram As obras Para construir cisternas Nas escolas No Ceará Mas como Dobrar esse valor A gente estima Que tem no Ceará Um pouquinho mais De mil escolas Sem água E que poderiam Estar recebendo cisternas Então um compromisso Nosso em parceria Com o governo do estado Em construir cisternas O Ceará Aproveitando Alex Para elogiar O estado É o nosso melhor Executor de cisternas Conseguiu executar Cisternas Uma velocidade Muito maior Do que os outros Estados do Nordeste Nós já temos Nós conseguimos No Ceará Das um milhão Quase um milhão E duzentas mil Cisternas Que nós construímos No CEMEAR Do todo Duzentos e sessenta e três mil Foram no Ceará E numa velocidade Excelente Com a qualidade De mão de obra De cisternas Muito boa E nós temos Várias ações No Ceará Casadas com essas cisternas Inclusive porque tem também Aquela cisterna Que é cisterna de produção No Ceará Nós já fizemos Dezessete mil cisternas Nós agora Não queremos mais levar água Só para as famílias Nós queremos levar água Também para que os animais Não morram Para que essas famílias Possam através De gotejamento Manter a irrigação Da sua pequena produção Da sua pequena horta E agora As escolas Então nós estamos Nesse desenho Que é levar água Levar água Para a produção Também distribuindo sementes Fazendo nossos bancos Comunitários de sementes No Ceará São 114 bancos de sementes Olha só que interessante Cátia Nós precisamos De sementes No Nordeste Porque não adianta Importar uma semente Lá do Paraná Lá de Santa Catarina E a semente Não é adaptada Ao clima Ao solo do semiário Então nós precisamos Da nossa semente Essa mais resistente Que a gente chama De semente crioula Uma semente Da Embrapa Já com cruzamento Com semente nordestina Então nós estamos Financiando também Junto com as cisternas Junto com Um conjunto de as ações Os nossos bancos De sementes Em cada comunidade Ter semente Esse banco A ideia é essa mesmo Ter uma poupança De semente Ou seja Produzir Reservar um pouco Da semente Para no ano seguinte Ter semente Essa semente Se multiplicar E aumentando a semente Trocar com o vizinho E com isso A gente ampliar A oferta de sementes No estado São 114 bancos De sementes Só no Ceará 640 em todo o Nordeste Eu acho que essa É uma grande novidade Pouca gente sabe Que isso já está acontecendo Alex Mineiro Da Rádio Verdes Mares De Fortaleza No Ceará Você tem outra pergunta? Sim, Tati Ministra Nós saindo agora Das cisternas Em escolas rurais Como é que está hoje A realidade do Ceará Em relação a números Do Bolsa Família Já que em relação As cisternas Como a ministra destacou A gente está indo bem Estamos se sentindo aí Mas hoje Como é que está A nossa realidade Quase em relação A Bolsa Família Olha O Ceará Assim como em geral Todo o Nordeste Tem os melhores Cadastros do Brasil Ou seja Quando a gente diz Que o cadastro Do Bolsa Família É bom O que significa? Que a maioria A grande maioria Das pessoas Que está no Bolsa Família São de fato São de fato Famílias pobres São famílias que merecem Que precisam estar Nós temos uma parceria Muito boa Tanto com o prefeito De Fortaleza Quanto com as prefeituras No interior E a adesão A população mais pobre Do Bolsa Família Cedilha Servicos Os estados mais pobres E talvez Certamente O estado mais pobre Do Brasil O índice de pobreza Assustador Aterrorizante Ministra O que pode ser feito? O Maranhão Não é um estado Onde a seca Castiga O pequeno produtor O pequeno lavrador Aqui há Há inverno Há chuvas Que ajudam A produção agrícola Mesmo assim É um estado Ainda as pessoas Mesmo morando no campo Sofrem com a fome O que pode ser feito Pelo governo O que está sendo feito Pelo governo Para amenizar A situação Dessas pessoas Para que elas aproveitem Melhor os espaços Que tem Para dali Tirar O sustento Da família Ministra Bom dia Josafá Bom dia Ouvintes da Rádio Difusora Sul De Imperatriz E região O Maranhão De fato É um estado Onde o índice De pobreza É um dos mais elevados Se a gente for olhar Alguns municípios Tem o pior IDH Do Brasil Ou seja Nós temos No Maranhão Um dos estados Mais importantes Estratégicos Para que a gente Atue nas ações Do Brasil sem miséria Já estivemos Também com um governador Recentemente Para apoiá-lo Nessa ação De pegar os 30 municípios Com pior IDH No estado E atuar Para se concentrar Né Esses 30 municípios Com pior IDH A população É a população Mais pobre Se a gente atuar Nesses municípios Com um conjunto de ações Não é só o Bolsa Família Não Mas também o Bolsa Família Ou seja Tem famílias no Maranhão Que ainda Não estão no Bolsa Família Precisam entrar Não só para entrar No Bolsa Família Entrar no Cadastro Porque quando entra no Cadastro Entra no nosso planejamento No planejamento Para as ações De inclusão produtiva rural De inclusão produtiva urbana Várias outras ações Nós temos um trabalho importante No Maranhão também Que é melhorar O nosso cadastro O cadastro no Maranhão Tem gente que está No Bolsa Família E que não tem que estar Então nós temos que tirar Para quê? Para que esteja no Bolsa Família Somente quem merece E quem precisa Então é realmente Um dos piores Um dos piores IDHs do Brasil Nós temos que atuar Já estamos com o governador Recentemente foi uma equipe De mais de 10 pessoas Do MDS para o Maranhão Exatamente para fazer Essa combinação Para fazer esse trabalho conjunto Só trabalhando Governo do Estado Governo Federal E Prefeituras É que a gente vai conseguir Levar qualidade de vida Para a nossa população Então esse trabalho Já está sendo feito Só para te dar essa informação São 973 mil famílias Em todo o Estado Que recebem o Bolsa Família Uma parte dessas famílias Também teve coragem De ir lá Dizer que melhorou de vida Então recentemente Na última revisão cadastral Em torno de 14 mil famílias Esteve nas prefeituras Dizendo Melhorei de vida Não preciso mais ficar No Bolsa Família Mas quero continuar No cadastro Então quero continuar Recebendo os outros Benefícios sociais Em especial Tarifa social De energia elétrica Quando o Maranhão Tem muitos desafios É no Maranhão Por exemplo Que a gente continua Tendo casas De pau a pique Que a gente continua Tendo casas Com o telhado de palha Quer dizer Nós temos um esforço De melhorar também As condições de habitação As condições sanitárias Os desafios são muito grandes É um dos estados Mais importantes Para a gente continuar Trabalhando José Farramalho Da Rádio Difusora SuFM De Imperatriz No Maranhão Você tem outra pergunta? Sim, sim Ministra A senhora Dizia agora há pouco Que há no Maranhão Pessoas que ainda Estão no Bolsa Família Mas que já deveriam Ter saído do Bolsa Família Dá para se ter uma ideia Dos números Dessas pessoas Que ainda estão lá Mas que já podem Já poderiam abrir mão Do benefício Para que outras pessoas Mais carentes Possam ser beneficiadas? Olha, nós estamos fazendo Uma ação muito forte Que a gente faz todo ano Mas cada ano tem se aprimorado mais Por quê? Porque a gente tem que A gente espera São vários mecanismos A gente espera Que a população nos ajude Inclusive fazendo denúncia Nós temos um telefone Que é o 0800 707 2003 Que recebe questionamentos E denúncias Mas você sabe que Todas as pessoas Que recebem o Bolsa Família Tem o nome no portal Da transparência Do Governo Federal Entra no portal Da transparência Se quiser saber Ah, meu vizinho Eu acho que recebe Bolsa Família Não deveria receber Olha lá o nome Que está o nome dele No portal da transparência Isso tem nos ajudado Não só a ser mais transparente Mas garantir Que o Bolsa Família Continue ser um programa Bem focalizado Mas a gente também Está indo atrás Por nossas próprias Condições Por exemplo Nós estamos cruzando Todos os cadastros Que existem disponíveis No Governo Federal Com cadastro do Bolsa Família A gente faz isso Todo ano Para que? Para saber Se tem gente Com uma renda Recebendo Na família INSS Ou recebendo Algum outro valor Ou empregado E que tem uma renda Acima do que deveria E nós mesmos Tiramos essas pessoas Do Bolsa Família O benefício A pessoa é chamada Da explicação Se não tiver uma explicação Porque às vezes tem A família é grande Tem renda Mas é muito numerosa Mas se não tiver explicação Nós cortamos Só para você ter uma ideia 3 milhões de famílias Tiveram seus benefícios Cancelados Por conta desse monitoramento Que nós fazemos Olhando cada uma Dessas situações Ano a ano Então mais de 3 milhões De famílias Saíram do Bolsa Família Foram desligadas Por conta desse monitoramento E outras 3 milhões São 3 milhões Que saíram Ao longo desses 12 anos E outras 3 milhões Voluntariamente Que melhoraram Melhoraram de vida E se dispuseram a sair Agradecemos a participação De Josafá Ramalho Da Rádio Difusora SuFM De Imperatriz No Maranhão Com a gente aqui no programa Bom dia ministro Que recebe hoje A ministra do Desenvolvimento Social E Combate à Fome Tereza Campelo Ministro vamos agora A Bahia Salvador Falar com a Rádio Educadora 107,5 FM Lise Lobo Bom dia pra você Bom dia Kátia Bom dia ministra Tereza Campena É um prazer participar Desse bate-papo Olha Sabe-se que a Bahia Lidera aí o ranking De número de beneficiários Do Bolsa Família A senhora tem falado aí Ministra Que muitas pessoas Têm se desligado Voluntariamente Eu queria saber Aqui na Bahia Desses dados Muitas pessoas Têm se desligado Voluntariamente Graças a uma melhora De vida Já existem esses dados E de que forma O Bolsa Família Tem ajudado as famílias Mais pobres aqui No estado da Bahia Bom dia Lise Bom dia ouvintes Da Rádio Educadora Olha só A Bahia Lidera de fato O ranking Dos estados Que mais recebe Bolsa Família Mas também É o maior estado Do Nordeste O estado Mais populoso Do Nordeste Então não é O estado Proporcionalmente Mais pobre Proporcionalmente Mais pobre É o Maranhão Depois a Lagoas Quer dizer A Bahia Proporcionalmente Não está liderando Esse ranking Mas tem Um milhão e oitocentas mil Famílias No Bolsa Família Tem uma coisa Que na tua pergunta Que você disse Como que o Bolsa Família Está melhorando a vida E é melhorando mesmo Porque tem muita gente Lise Inclusive que tem preconceito Contra o Nordestino Que acha o que? Que a família Está encostada No Bolsa Família Que a família Recebe o Bolsa Família E não está trabalhando E isso não é verdade Dessas um milhão E oitocentas mil famílias Esse valor do benefício Complementa a renda Quer dizer A família já trabalha Já tem um esforço Já está batalhando É uma batalhadora É uma trabalhadora E o Bolsa Família Que em média É cento e sessenta e nove reais Cento e setenta reais Por mês Para uma família E o que ela faz Com esses cento e setenta reais Complementa a alimentação Garante com isso Que as crianças Tenham acesso a fruta Verdura Material escolar Muitas vezes Compram uma roupa Um calçado Para criança Então quer dizer É um complemento de renda Agora nós estamos entrando E na Bahia em especial A gente tem um trabalho Muito importante Com o governo do estado Porque não é só O Bolsa Família Que nós estamos fazendo São várias outras ações O Bolsa Família O microempreendedor individual Você vê mais de meio milhão De pessoas De famílias do Bolsa Família Empreendedoras Já se formalizaram Essa é uma das ações Mais importantes Que o governo do estado Tem apostado Que é Na formalização Do nosso microempreendedor No caso do governo da Bahia Além da gente entrar Com o microempreendedor Com o MEI Com o SEBRAE Nos apoiando Dando assistência técnica Muitas vezes o governo do estado Está entrando também Melhorando o equipamento É o pipoqueiro Que tem acesso A um carro de pipoca Melhorado Que tem acesso A um treinamento específico E o PRONATEC Foram atualizar seu cadastro Pediram para se desligar E nos garantir Segundo Cada família Que recebe o Bolsa Família Estavam no Bolsa Família Número de pessoas Tem uma média Do ano Porque as vezes a pessoa Por exemplo Cortador de cana No mês Que é o de corte de cana Está recebendo Um valor alto Mas no resto do ano Não está trabalhando Ou que é muito comum Na Bahia O pessoal em férias Na praia Consegue aproveitar Aquele período De alta temporada Com muito turista E fazer bico Na praia Vender coisa E melhor a renda Mas o resto do ano Isso não acontece Da mesma forma Então Não é só quanto Que recebeu No mês passado É a média do ano E lembrando Ministra Ela falou sobre fiscalização O 0800 O 0800 707 2003 Nós queremos Que o Bolsa Família Chegue só Em quem precisa Quem a gente Acaba descobrindo Que recebe Bolsa Família Que não merecia Nós estamos cortando Certo O ano passado Foram 690 mil pessoas A presidenta Sempre comenta isso Porque ela diz Em ano eleitoral 690 mil famílias Que a gente descobriu Que recebeu Bolsa Família E que não merecia Foram tiradas Do Bolsa Família Nós cortamos E outras 600 mil Que também Que saíram Do Bolsa Família Mas aí saíram Porque não se fizeram A revisão cadastral Ou declararam Que não precisavam mais Obrigada Alize Lobo Da Rádio Educadora FM de Salvador Na Bahia Pela participação Com a gente No programa Bom dia Ministro Ministra Tereza Campelo Vamos agora a Natal No Rio Grande do Norte Conversar com a Rádio Nordeste Evangélica M900 Dejanice Braga Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ministra Tereza É um prazer estar aqui com vocês Ministra Minha pergunta é sobre as cisternas A gente sabe A gente sabe dos benefícios Trazidos pelas cisternas Agora elas não fornecem Um volume mínimo De água Considerado pela ONU Assim Benéfico para a saúde De 50 litros diários Com as cisternas A média de consumo Por pessoa É de 13 litros Quais os projetos Que estão sendo feitos Paralelamente A construção Dessas cisternas E que podem ter Um impacto definitivo Sobre a questão da seca Bom dia Dejanice Bom dia Ouvintes da Rádio Nordeste Evangelica AM Nós É importante Você perguntar isso Porque é o seguinte Tem lugar Que as pessoas acham Que a cisterna É uma medida emergencial Não é uma medida emergencial A cisterna Mesmo que a gente consiga Levar água encanada Para algumas famílias Tem períodos do ano No Nordeste Isso como a gente está falando Com o Brasil todo Vocês no Nordeste Sabem disso Eu sei também Porque eu estou sempre aí Mas tem muita gente Que não sabe Às vezes Mesmo tendo água encanada Tem períodos do ano Que a água acaba Então essa família Mesmo no meio rural Às vezes está sem água nenhuma A cisterna O que seria o ideal? Seria ter água encanada É isso que nós queremos Mas tem lugar Que isso não vai acontecer Tão cedo Então Nós temos dois tipos De ações estruturais A primeira ação estrutural É a cisterna Que hoje É recomendada Pelas Nações Unidas Que eles Usam o exemplo De como fazer cisterna No Nordeste Que é uma saída simples Sabe quanto custa Uma cisterna Em torno de 2.500 reais Então com 2.500 reais A gente Com uma solução simples Que foi inventada Pelo próprio sertanejo Isso o sertanejo É inventou A forma de fazer cisterna Essa cisterna de placa E a gente acabou Incorporando essa tecnologia Que é uma tecnologia social E transformando em políticas públicas Então a gente leva Essa cisterna A família tem que cuidar Bem da água Não é água suficiente Para a família viver Com Esbanjando água A água tem que ser controlada E a família aprende A fazer isso também Como controlada? Não pode usar água Para qualquer coisa Essa água é para quê? Água para beber Água para cozinhar Certo? E água para higiene Pessoal, lavar a mão E escovar o dente Então nós estamos falando De pouca água mesmo Essas famílias Não tinham água Nenhuma Nenhuma De Janice O que que acontecia No Nordeste Eu morei no Nordeste Toda a minha infância O que acontecia As famílias Num período de seca Desesperadas Abandonavam a sua terra Fugiam da seca Não tinham dinheiro Para sobreviver E isso era um prejuízo Muito grande Por quê? Porque elas Abandonando sua terra Muitas Nem voltavam Abandonando suas terras Muitas morriam Inclusive no meio do caminho Que a gente tinha Aquelas cenas terríveis De famílias Com pessoas Magérrimas Idosos e crianças Morrendo no meio do caminho Desesperadas Indo para as grandes cidades Indo para a Fortaleza Indo para Natal Desesperada Fugindo da seca Saqueando o caminhão Saqueando o supermercado No meio do caminho De desespero De fome Essas cenas Desapareceram É o ideal A gente ter Um território Tão árido Como é o semiárido Nordestino Não é o ideal O ideal seria Agora qual é a solução? Nós não vamos mudar o clima Nós temos que aprender A conviver com ele Por isso nós estamos construindo Outras soluções Uma solução estruturante É a transposição das bacias Garantir que a gente possa Estar levando água Do São Francisco Essas obras estão Em andamento Em alguns lugares Essa água já está chegando Em outros vai demorar Um período para chegar 2015 2016 A outra questão É não ser só Essa cisterna Fazer a segunda água Que é aquela cisterna De produção Então em muitas Muitas Famílias Já estão recebendo A cisterna de segunda água Então a família tem Aquela primeira água Para ela consumir A segunda água Que é água para os animais Água para pequena irrigação Mas nós estamos também Fazendo barreiros Fazendo barragem subterrânea Fazendo tanque de pedra São várias tecnologias Que estão sendo agregadas Para melhorar o conforto Dessas famílias E no caso da cisterna Ela serve também Para receber a água da pipa Quando a água Da própria cisterna A água do caminhão pipa Quando a água Da própria cisterna Já terminou Dejanice Braga Da Rádio Nordeste Evangélica AM De Natal Você tem outra pergunta? Tenho sim Ministra O Rio Grande do Norte Como outros estados brasileiros Vive uma das piores secas Já registrada Recentemente O governo estadual Decretou estado De calamidade pública Em 153 Dos 167 municípios Lembrando que São 143 Só na região Do semiárido Apesar do decreto Trazer recursos Sim Para ajudar A reduzir As consequências Provocadas Pela estiagem Nesses locais Também traz com ele Uma questão Preocupante Que é a questão Da dispensa De licitação Nos contratos Das obras Então a minha pergunta É como o MDS Avalia essa situação E como pretende Evitar que irregularidades Sejam cometidas Na distribuição Dos recursos Destinados Às cisternas No caso No caso das cisternas Elas continuam Seguindo as mesmas regras Tá, Janice Nós não estamos Usando nenhuma Excepcionalidade Para fazer cisternas Nossos contratos Cisternas Já são feitos Estão em andamento A maior parte Dos estados Já tem Contrato Em execução Anterior A esse período Recente E os editais Para os futuros Contratos São feitos São editais Públicos O que que a gente tem Nós não temos Nós temos Vários relatórios De órgãos de controle Relatando exatamente O oposto Que as nossas cisternas São um exemplo De como a gente Tem conseguido fazer Uma política barata Como eu disse Uma cisterna Custa em torno De dois mil e quinhentos reais Levar água Que é um bem Um direito Talvez o mais essencial Para essas famílias Garantir que essas Que essas cisternas Sejam feitas Usando a população local Tem coisas que as pessoas Não botam na conta Mas quando a gente Faz a cisterna localmente A gente está treinando Prefeito A gente está comprando Cimento na cidade A gente está comprando Areia ali naquele território Com isso também Dinamizando a economia local Já foram 22 mil pedreiros Que a gente E pedreiras Que a gente conseguiu Treinar ao longo Desse período São um milhão e duzentas Mil cisternas Que a gente construiu Dessas 66 mil Só no Rio Grande do Norte Então já temos Quase 10 mil cisternas De produção Como eu te disse Que a gente agora É o nosso grande desafio Para o próximo período E as cisternas Elas são georreferenciadas Então qualquer pessoa Que também queira Fazer uma denúncia Liga no nosso 0800 Que o 0800 Não é só Bolsa Família Olha eu sei de uma família No caso das cisternas Do MDS Elas não são só Para quem recebe O Bolsa Família É para quem está No cadastro único Então tem que ter renda Até meio salário mínimo Per capita Para receber a cisterna E como que a gente Organiza isso no território Nós estamos priorizando Os territórios mais pobres Discutindo com os governos Estaduais E com os comitês de bacias Onde levar as cisternas Mas já estamos quase conseguindo Universalizar essas cisternas Mas qualquer dúvida Ou denúncia 0800 707 2003 Obrigada Dejanice Braga Da Rádio Nordeste Evangelica AM De Natal No Rio Grande do Norte Pela participação com a gente No programa Bom dia ministro Ministro Tereza Campello Agora ainda dando um giro Pelo país Vamos a Blumenau Santa Catarina Conversar com a Rádio Clube De Blumenau AM Charles Spig Bom dia Olá Kátia Bom dia Bom dia também Para a ministra Eu queria saber Da ministra Qual o investimento Do governo federal Do Bolsa Família Aqui para Santa Catarina E saber também dela Como é que o governo Se preocupa Com os catarinenses Olha Santa Catarina Certamente É um dos estados Com menor índice De pobreza no Brasil Mas O Brasil Sem Miséria Atua Independente De se A percentual de pobreza É alto ou baixo Então bom dia a você Charles Bom dia Bom dia Ouvintes da Rádio Clube De Blumenau Nós trabalhamos sim Em Santa Catarina Já vimos trabalhando Com o governador Colombo Agora nessa nova gestão Tem um trabalho importante Em alguns lugares Inclusive começamos a fazer Cisternas Que é uma novidade Santa Catarina Foi um dos estados Que pioneiros Que não eram do semiárido A tentar fazer cisternas Porque mesmo Estando numa região Que não é semiárido Em alguns períodos A gente teve Um período de seca Tanto no norte Do Rio Grande do Sul Quanto aí No oeste Extremo oeste De Santa Catarina Então tem algumas cisternas Sendo feitas Que é um projeto Piloto E respondendo a tua pergunta São 133 mil famílias Beneficiárias do Bolsa Família Em Santa Catarina Então são 133 Compare a diferença Que nós temos Na Bahia 1 milhão e 800 Em Santa Catarina 133 mil Mas também é muito menos gente E a população Também pobre Muito menor O investimento São 250 milhões de reais Por ano Que são injetados Diretamente no estado Diretamente para A família recebe Isso é um benefício Importante Por quê? Porque é um dinheiro Que não viaja Ele não vai para a mão De um, para a mão De outro, para a mão De outro Ele vai diretamente No cartão mais guinético Nessa família Então a família Recebe o benefício Que como eu sempre repito É um benefício complementar É um benefício Que não substitui A renda do trabalho Então essa história De que as pessoas Param de trabalhar Para receber o Bolsa Família Não é verdade Que pai de família Vai querer trabalho Deixar de trabalhar Para receber 170 reais por mês Então em geral O que acontece A pessoa trabalha Trabalha muito Mesmo trabalhando muito Precisa desse complemento Então o Bolsa Família Complementa A renda de 133 mil famílias Em Santa Catarina Obrigada Charles Spig Da Rádio Clube De Blumenau AM Em Santa Catarina Pela participação Com a gente No programa Bom dia Ministro Que recebe hoje A ministra Tereza Campelo Do Desenvolvimento Social E Combate à Fome Ministra Voltamos ao Nordeste Vamos a Teresina No Piauí Falar com a rádio Pioneira AM Onde está Joel Silva Bom dia Joel Brasília Me escuta Sim Joel Bom dia Você está ao vivo Com a gente Muito bem Eu tenho imenso prazer Em receber aqui A participação Da senhora ministra Tereza Campelo Do Desenvolvimento Econômico E Combate à Fome Porque nós temos Aqui no estado Do Piauí Muitas questões E gostaríamos De começar Sobre a construção Das cisternas Que no nosso entendimento Na nossa vontade Hão de substituir A figura Do carro Pipa Que é muito Danosa Aos interesses Da população Sobretudo Os que moram No semiárido Senhora ministra Tereza Campelo Quais políticas Podem ser Adotadas Para a ampliação De um sistema De abastecimento D'água A nossa população Senhora ministra Bom dia Bom dia Joel Bom dia Ouvintes da Rádio Pioneira Aí ao vivo Com a gente É um prazer Falar com vocês Olha só Nós estamos sim Fazendo cisternas No Piauí O Piauí tem uma realidade Um pouco diferente Do resto Do semiárido Nós já fizemos 73 mil cisternas Perceba Quando a gente fala 73 mil cisternas São 73 mil Propriedades Que receberam cisterna E são 73 mil Mulheres No Piauí Que deixaram de andar Com a famosa Lata d'água Na cabeça Junto com elas Suas crianças Que muitas Acabavam perdendo A aula Para ajudar A mãe A buscar água Nesse período De que a gente Está entrando Quase no sexto ano De seca Às vezes Quanto maior a seca Quanto mais Ela se estende Mais é difícil Maior a dificuldade De localizar água E as vezes A família Tem que andar Muito mais Porque vai secando Um poço Tem que ir lá No outro Então as cisternas Ajudam muito As famílias Mas numa parte Do Piauí Joel Você sabe disso Mas aproveitando Para esclarecer Isso para o resto Do Brasil Que nos escuta O Piauí Tem um dos maiores Aquíferos Do Brasil Então uma parte Do Piauí Precisa mesmo De cisterna A outra parte Do Piauí A cisterna É uma solução Mas muitas vezes A solução Mais importante É ter aquele Poço artesiano Ter um sistema Simplificado Onde a gente Coloca a bomba Puxa a água E consegue Legar a água Para aquela pequena Comunidade Então também Estão sendo feitas Ações Envolvendo Poço artesiano Envolvendo o sistema Simplificado Através do Ministério da Integração Mas nós também Estamos fazendo As nossas cisternas Para que? Para democratizar a água A cisterna garante Que a pessoa Possa recolher A água Da chuva Armazenar essa água E usar durante Um período E está chovendo Pelo que eu tenho De informação Já choveu aí No Piauí Esse ano E as coisas Melhoraram um pouquinho Não é Joel? É verdade As chuvas Agora nós Precisamos de uma Estrutura Que possa fazer Com que a água Caída Também das chuvas Possam Alcançar Por adutoras A comunidades Onde O produto É um tanto Mais difícil É verdade É verdade Mas aí você está falando Tem algumas comunidades Que pela distância Das principais fontes De água De rios De grandes reservatórios Levar água encanada É praticamente impossível Então a cisterna Acaba sendo uma solução Junto com outras Pequenas soluções Também locais Como é o caso Do barreiro Como é o caso Da barragem subterrânea Que é uma nova tecnologia Que a gente está implantando Tanque de pedra Então as famílias Estão recebendo A cisterna Que é a primeira água Uma água Que é para a família Beber Fazer a comida E usar Para a higiene pessoal Mas nós estamos fazendo A segunda água Que é uma cisterna maior Que usa a água Da enxurrada Usa a água Do calçadão E reserva essa água Para os animais Porque agora Nossa preocupação A gente vai conseguindo Salvar as famílias Não morrem mais crianças Como morriam Há 20, 30 anos Por conta Num período de seca E nós estamos vivendo Uma seca terrível O resto do Brasil Às vezes não tem dimensão Mas é o sexto ano Seguido Que a gente entra Com a chuva Muito abaixo Do que é um período De chuva De estiagem normal Que é não chover Oito meses E chover quatro A chuva tem sido Muito pouca No Nordeste E portanto Nossos reservatórios Têm se esgotado Então mesmo Com esse período Mesmo com O sexto ano de chuva E a pior seca Desde 1935 Já pior seca Dos últimos 80 anos Nós não temos notícia De gente morrendo De saques Do desespero Das famílias Abandonando suas terras Porque nós estamos Conseguindo atuar Agradecemos a participação De Joel Silva Da Rádio Pioneira AM De Teresina No Piauí Que participou ao vivo Com a gente Do programa Bom Dia Ministro E de lá vamos A São Paulo Ministra Conversar com a Rádio Bandeirantes De São Paulo Onde está Pedro Campos Bom dia Pedro Bom dia Bom dia a todos Bom dia Ministra Sobre o ajuste fiscal Que tem sido muito falado E dependido pelo governo Eu gostaria de saber Se haverá algum reflexo Nos programas sociais Algum reflexo Do ajuste fiscal Para corte de investimento Nesses programas Do governo federal Ótima pergunta Bom dia Pedro Campos Bom dia ouvintes Da Rádio Bandeirantes A presidenta tem garantido Que o Bolsa Família Está intacto Então as principais ações Do MDS Que envolve O Bolsa Família Que envolve Como a gente falou Muito hoje Sobre construção de cisternas Estão mantidas É importante Que a gente continue atuando Principalmente nesse momento Que é o momento Mais difícil Para a população E para o governo do estado Agora nós temos Essa expectativa De que isso é Um processo passageiro Nós não estamos revendo O nosso modelo De desenvolvimento Com inclusão Então o Bolsa Família Está mantido E aproveitando Falando com São Paulo Pedro Tem muita gente Que não sabe Que São Paulo Mesmo sendo o estado Mais rico do Brasil Tem uma população Pobre e grande O estado que mais recebe Bolsa Família Em primeiro lugar É a Bahia Mas em segundo lugar É o estado de São Paulo Com 1 milhão E 400 mil famílias Recebendo o Bolsa Família 1 milhão E 400 mil famílias E no estado É sempre muito importante Falar com São Paulo Porque primeiro A gente tem Essa população pobre Distribuída Não só ali No Vale do Ribeira Não é população Só em territórios pobres Também tem gente Muito pobre Morando na região metropolitana No entorno de São Paulo No entorno de grandes cidades Como Ribeirão Preto Como Campinas Então é importante Chegar nessa população E existe um preconceito Muito grande Contra a população pobre As pessoas dizem barbaridades E isso não confere com a realidade Quer ver uma coisa Que as pessoas dizem Que o povo Para de trabalhar Para receber o Bolsa Família O Bolsa Família É 170 reais por mês Por família Que pai e mãe Que deixa de trabalhar Para receber 170 reais Você não consegue manter Uma família com esse valor Esse valor complementa A renda dessa família Que mesmo trabalhando Trabalhando muito Precisa desse apoio Então Que dados que nós temos 75% dos adultos Do Bolsa Família Porque o Bolsa Família Tirou as crianças do trabalho Metade do público Do Bolsa Família É criança Não trabalha Que bom que não trabalha Nós não queremos Criança trabalhando Nós queremos criança Na escola Agora os adultos 75% trabalham Sabe quantos por cento Trabalham dos adultos Que não são do Bolsa Família 75% também Então não é verdade Que o público Do Bolsa Família Trabalha menos do que o resto Da população brasileira Trabalha tanto quanto Mas tem esse preconceito Contra os pobres E nós Através de vocês Veículos de comunicação Podemos chegar Nessa população E esclarecer Porque tem muita gente Que é preconceituosa Mas tem muita gente também Que não teve acesso A essa informação Uma outra coisa Importante de dizer Que também as pessoas Vivem repetindo isso É que o povo Tem mais filho Para receber o Bolsa Família Mentira Não é verdade Reduziu o número De filhos por família No Brasil todinho Então reduziu O número de filhos E para todas as faixas De renda Para quem é rico Para quem é pobre Caiu em média No Brasil 10% O número de filhos Por família Só que entre os pobres Caiu muito mais Caiu quase 16% E entre os pobres Do Nordeste Caiu 26% Então o número De filhos por mulher Pobre No Nordeste Caiu muito mais Duas vezes e meia Do que caiu No estado de São Paulo Então vamos parar De repetir isso Porque isso é preconceito Vamos ter acesso A informação Vamos buscar os dados E vamos fazer uma discussão Que seja produtiva E que ajude o Brasil Obrigada Pedro Campos A Rádio Bandeirantes De São Paulo Pela participação E de São Paulo Vamos a Santa Maria No Rio Grande do Sul Falar com a Rádio Guaratan AM Onde está Marion Bittencourt Bom dia Marion Bom dia Bom dia a todos Bom dia A ministra Tereza Campelo A pergunta é a seguinte O governo federal Pretende aumentar A família E em relação A este número De médio de filhos Nas famílias Mais pobres do país Caiu do que A média brasileira E essa Se deve a que Ministra Tereza Campelo Bom dia Bom dia Mariam Bom dia Bom dia Ouvintes de Santa Maria As duas perguntas Muito oportunas O Bolsa Família Ele está praticamente Estabilizado Num número De em torno De 13 milhões E 814 milhões De famílias Nós tivemos um período Que as pessoas falavam Ai está crescendo O número de pobres Porque está crescendo O Bolsa Família Não, não estava Na verdade Tinha muita gente Que tinha direito Ao Bolsa Família E não recebia Agora nós praticamente Universalizamos Ou seja Chegamos Na grande maioria Das pessoas Que merecem Receber o Bolsa Família Porque está em situação De pobreza E é obrigação Do Estado Entrar com esse apoio Com esse alívio À pobreza Agora Tem entrado gente No Bolsa Família E tem saído Gente do Bolsa Família Mais ou menos No mesmo número Então ele tem se mantido Estável Nesse número De beneficiários Então essa é Uma primeira questão E o Bolsa Família Está garantido Quem recebe o Bolsa Família Pode ficar tranquilo Que o Bolsa Família Está garantido Não só para esse ano Mas para continuar Porque ele é uma política De Estado O Brasil hoje É imitado No mundo todo Por uma política Que é uma política Que chegou em quem Tinha que chegar Que era nos mais pobres Que tem formas De fiscalização Eficientes Sempre tem que melhorar Estamos sempre recebendo Denúncias Mas sempre Cada vez mais O programa está Bem organizado Bem estruturado Milhões de pessoas Recebendo Que são as pessoas Que merecem Agora tua segunda pergunta Marião Por que que caiu O número de filhos Por mulher no Brasil Tinha gente que dizia Que ia aumentar O número de filhos Por mulher Por causa do Bolsa Família Não aconteceu Ao contrário Caiu Caiu em média no Brasil O número de filhos De todas as mulheres Caiu Todas as mulheres Têm tido menos filhos 10% menos filhos Mas entre os mais pobres Principalmente no Nordeste Caiu muito mais Porque aumentou a escolaridade O Bolsa Família Exige que essas famílias Tenham acompanhamento médico Que é uma coisa Que as pessoas não sabem A gente acompanha A frequência escolar Mensalmente Das crianças Mas também As famílias Têm que levar as crianças No médico A cada seis meses Indo no médico Tendo acompanhamento No médico de saúde Da família Tendo acompanhamento No posto de saúde Essas famílias Acabam tendo mais acesso A informação De como se prevenir De como evitar Ter filhos Quando não é o que a família Deseja E isso tem nos ajudado Muito A manter uma situação Que as famílias Realmente só tenham filhos Quando Tenham esse desejo Até o dado Da ranceníase Diminuiu o número Temos tido informações Muito importantes A gente já tem prova Hoje que o Bolsa Família Reduziu a mortalidade infantil Então reduziu em 60% A mortalidade das crianças No Brasil Que morriam por desnutrição Reduziu o número De pessoas com tuberculose E melhorou o tratamento Aquele que está no Bolsa Família E tem tuberculose E está em tratamento Ele consegue ir até o final Do tratamento E acabar sarando Coisa que às vezes Não acontece Com um tratamento longo De seis meses E agora temos Essa última notícia Que caiu O número De pessoas Com ranceníase Antigamente chamado De lepra Por quê? Porque eram doenças Típicas da pobreza Com a queda da pobreza Caiu o número E também as pessoas Estão se tratando mais Então essa é uma vitória Do Brasil Conquistando aí Melhores indicadores Obrigada Marion Bittencourt Da Rádio Guarata AM De Santa Maria No Rio Grande do Sul E com essa emissora Encerramos o programa Agradecendo mais uma vez Ministra Tereza Campelo A sua participação Conosco Obrigado a você Kátia Obrigado aqui Ao Bom Dia Ministro Nos convoquem sempre E eu conto sempre Com o apoio de vocês Para que a gente Consiga não só Melhorar a situação Do Brasil Combater a pobreza Mas também Combater o preconceito Contra os pobres Muito obrigado Obrigada Ministra Tereza Campelo E a todos que participaram Conosco desse programa Meu muito obrigada E até a próxima edição E até a próxima edição